E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo E nesse vídeo aqui Mais um Dias de Luta, Dias de Glória Uma série aqui no canal de vídeos Onde eu apresento pra vocês Jogos de Luta Tá bom? Eu comecei com Mortal Kombat 11 Devido ao hype do Mortal Kombat 1 E agora eu tô mostrando pra vocês Uma das minhas séries preferidas De jogos de luta Que é o Samurai Shodown Esse que eu tenho aqui No Xbox não é o meu preferido Da série toda O Samurai Shodown 2 Eu joguei muito pouco Joguei bastante o primeiro no Super Nintendo Joguei muito o 3 No PS1 E o 4 e o 5 Acabei jogando no PS2 Acho que teve um Collection Se eu não me engano no PS2 também joguei Um desses Samurai Shodowns Mas isso não quer dizer Que o jogo seja ruim Ele também é excelente Esse Samurai Shodown Ele foi dado de graça Se é dado Foi de graça Enfim Na Gold Há muito tempo atrás Não tá disponível na LiveBR Então quem pegou Pegou Não tem como comprar Na LiveBR Infelizmente Mas é claro que Como é um jogo de arcade De luta É super fácil de emular Em qualquer celular Computador Então se de repente Você nunca jogou Nenhum Samurai Shodown Fica aí a recomendação Que vale a pena Pegar Qualquer um Qualquer um É excelente Beleza? Então Iniciar aqui A partida Eu gosto bastante De jogar com Raomaru Com esse daqui Essa daqui Também é legal Esse daqui É bem bacana Pra não ser Muito Tradicionalzão Eu vou jogar Com esse daqui Que também é bem bacana Jogar com ele Mas Esses são os personagens Que quando jogava Ainda mais novo Eu gostava De selecionar Infelizmente Eu nunca tive a oportunidade De jogar Numa máquina de arcade O Samurai Shodown Eu cheguei a jogar Eu gosto desse personagem Porque ele tem esse golpe De vai e volta É muito bom Esse zigue-zague Eu nunca cheguei a jogar Na arcade Samurai Shodown Mas eu cheguei Tipo Mortal Kombat King of Fighters City Fighter Consegui jogar Outros clássicos De luta Na arcade Mas esse Infelizmente Nunca tive a oportunidade Inclusive Eu Primeira vez que eu joguei O Samurai Shodown Foi Toma Foi No Super Nintendo Mesmo Muito tempo depois Na época de emulador Que eu fui descobrir Que era jogo de arcade Eu nem sabia Que era jogo de arcade Pra mim Só existiu Samurai Shodown 1 No Super Nintendo Era isso mesmo Uma coisa Que é muito interessante O Samurai Shodown É que Apesar de ser um jogo De luta Ele não é muito Focado Em combo Vai cortar ela no meio Ah não cortou Ele não é muito Focado em combos Você tem Golpes Pratos Fortes Carregados Golpes especiais Magias Enfim Só que Ele não tem muito Esse lance De você fazer combo Porque O grande diferencial Dele É que É um jogo De porrada Com espadas Armas Brancas Então Tem muita porrada Que vai Metade da vida Ou quase A vida inteira Do inimigo Então É um combate Bem Intenso Sabe O mais gosto Do Samurai Shodown É isso É um jogo De luta Que dá pra acabar Ele em poucos Segundos Se os golpes Que você der Foram bem Precisos E fortes Entendeu Isso é muito Interessante Assim A dinâmica Do jogo Tá ligado Então Ele consegue Transportar Aquela coisa De filme Samurai Filme Oriental Assim Tipo Luta de ninjas Samurais Pro videogame Num jogo De 2D Porque Se você Comete um erro E o inimigo Faz um Um ataque Eita Perdi o empate Aqui Faz um ataque Bem forte Já era Isso daqui Também é muito Legal Você perder A espada E ter Competição De Ter empate Então Tipo Cara Ele Consegue transportar Muito bem Esse clima De filme Samurai Essas batalhas E os caras Ficarem assim Atentos Um ao outro E qualquer deslize Vai tomar Uma porrada Muito bem Dada Eu gosto Desenvolvimento Porque ele tem Esse golpe Aqui De zigue-zague Muito legal Eu acho um golpe Bem interessante Uma curiosidade Que Quando eu jogava no Super Nintendo Eu pensava Que era uma mulher O personagem De azul O Super Nintendo Era um gráfico Os bonequinhos Mais pequenininhos Porque no Arcade Os moleques É grandão Mas no Super Nintendo Era pequenininho Os moleques Então não tinha muita definição Então pra mim Era uma mulher Depois que fui jogar No PS1 Que foi o 3 Que eu joguei no PS1 Aí eu vi Que Era um cara Uma coisa legal Dessa série De jogos É que a cada jogo Ele foi Evoluindo graficamente Sabe O primeiro Eu até tenho Eu pensei em trazer O primeiro Aqui pro canal Mas Por questão de facilidade Em gravar No Xbox Enfim Eu acabei decidindo Ah Vou jogar O 2 Aqui Foi eu Que eu não joguei Tanto Mas eu tenho O primeiro No Switch Mas assim A ideia Não é fazer Trazer toda a série De jogos Do Samurai Shodown Eu posso até futuramente Fazer um vídeo Do primeiro Do primeiro Samurai Mas como a ideia Do quadro Do canal Não é fazer Uma série De jogos Tipo assim Ah Vou trazer Todos os Tango Fighters Vou trazer Todos os Street Fighters Vou trazer Todos os Mortal Kombat Eu vou acabar Trazendo Uma hora ou outra Porque eu vou A ideia É justamente Escolher Um jogos Legais Assim De De luta Para trazer Para o canal Tanto Conhecidos Quanto desconhecidos Então uma hora ou outra Vou trazer O Samurai Shodown 1 Mas como a ideia Não é trazer Toda a série Do Game of Fighters Toda a série Do Street Toda a série No Mortal Kombat Aí eu fui Justamente no 2 Pela facilidade De trazer A gameplay Para cá Para o canal Mas enfim É simplesmente Excelente O jogo Eu tenho Eu tenho O Samurai Shodown O reboot Que saiu Para PS4 Depois Para Xbox Mas eu tenho No PS4 Confesso Que eu não gosto Muito do visual Desse último Que lançou Porque O jogo A humanidade é 2D Mas o gráfico é 3D Eu achei meio estranho Para falar real Mas ainda assim O jogo é bem Bem bacana Acho que quando rolar Uma promoção boa Desse Zaka Na El Gel Vou acabar pegando O Samurai Shodown 3 Ai caramba Quando o história Que o Pou É que você pode fazer Especial Só que eu não lembro Especial dele Agora no momento Caralho É Eu tomei O risco de fazer O ataque mais carregado O ataque mais forte É que quando você bate E o inimigo defende Abre uma brecha De dar uma porrada Ai caralho Tá difícil Tratar ele Aí pegou Tomou ele Corta no meio Corta no meio Ah não cortou no meio Ah sim Como eu quero trazer Vários jogos Diferentes de luta Obviamente vão ter jogos Que eu vou trazer Que eu não tenho No Xbox Ah então Vai ter vídeo aqui Que eu vou estar jogando No PC Vai ter vídeo Que eu vou estar jogando Talvez no PS4 Vai ter vídeo Que eu vou estar jogando No Switch Né Aí não vai ser Focado apenas no Xbox Né Tudo que eu tiver de Xbox Jogo de luta Eu pago Né Mas Se lembrar de jogo legal Que eu tenho É disponível em outra Plataforma Eu também vou trazer A ideia é justamente Trazer vários jogos De luta De diferentes Plataformas De diferentes Épocas Entendeu Estilos Né Essa É a ideia Do quadro Uma Lembrava que ela é Tanto inimigo Para enfrentar Aqui no No Samurai Shodown Geralmente São seis lutas Né Jogo de luta É seis Sete lutas Né Para chegar no final Então Apresentando Praticamente O elenco Inteiro De personagens Né Engraçado Ai Ai É 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 Não Dá Pra se afobar Aqui no Jogo Também Caralho Calma Aí Tio Saco Tomou Ali Ah Caralho Caralho Ah Morri Já Já que eu morri Vou jogar com outro personagem Aqui Ranzo Safado Eu gosto do Ranzo Mas eu não sei jogar com ele Não manjo muito jogar com ele Não Jogar com esse Ah Essa aqui A Charlotte é legal pra caramba Eu acho legal o golpe dela Eu acho legal o golpe dela É muito bonito né Quando ela faz o Só a Yuki dela né E essa daqui Ah Uma outra coisa Que é muito bacana Ai Foi os dois Muito bacana No jogo também Não sei se vocês repararam Durante as lutas Mas tem um personagem Que fica jogando coisas Na 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 arena Aqui né As vezes ele joga bomba As vezes ele joga vida Né Eu acho esse detalhe Muito da hora Ai Porra Porra Ganhou Pira da puta Ficou Pô Aí eu venci Por causa do tempo Pô Esse Hanson É um filha da puta Meu Caralho Ai Que porra Toma Pira da puta Caralho Caralho Meu Aí Não abre brecha Pra bater Meu Caralho Tá difícil Esse Hanson Pô Me cortou Me cortou no meio Meu Me matou Parece que ele falou Me matou Vamos pegar mais um aqui Vamos ver se o Rao Mauro Dá jeito nele ORA Fica Porra Porra Foda que sempre que ela chega perto dele Ele agarra Esse brilho aí Que dá pra quebrar a defesa É como se eu tivesse quebrado a minha defesa Tomou ele Ai, tomei Caralho Toda hora ele me pega, meu Vai tomar no cu Chega perto dele Ele faz agarrão Toma Uma bomba Pedra da puta Aí pego, 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 pego Pira da puta Pô, perdeu o frango Caralho, meu Tomou ele Pô, tá difícil o Hanzo, meu Não lembrava que o Hanzo era tão difícil no arcade Porque tá arcade, né Tipo, a dificuldade tá nível 4, né Nível arcade Pira da puta Filha da puta Filha da puta Ah, deu vida pra ele, filha da puta Caralho Caralho Ah, me pegou Caralho, meu Vinalzinho Vai tomar no cu Porra Se a Hanzo dá, tá um desgraçado mesmo, né Bom, gente, acho que é isso, né Não vou passar mais vergonha aqui Eu acho que já deu pra ver aí o jogo Assim, o jogo é excelente O 2, como eu comentei, foi o que eu menos joguei Mas acabei jogando um pouquinho dele, né E, de verdade, qualquer um da franquia Você vai jogar, você vai gostar bastante, assim Você tá procurando um jogo de luta um pouco diferente, né E bem desafiador, né Então Recomendo aí jogarem Independente de onde você for jogar Samurai Shodown é Simplesmente excelente Todos, né Claro que vai ter um outro ali que você vai gostar mais Mas Como no meu caso é o 3, né Mas todos são realmente excelentes Beleza? Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo aqui Se você gostou Deixe seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau